Música Não quer ver ninguém parar, hein? Vamos lá, vala, Senhor! Ei, amigo, chega de sofrer Há um caminho pra você vencer Eu só bebi na desilusão Só em Jesus encontrei salvação Ei, amigo, chega de sofrer Há um caminho pra você vencer Eu só vivi na desilusão, sou em Jesus enquanto em salvação Porque é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai se não o furei Lula pra fora, culpa da depressão, ficamos todos juntos Louvando, jogando a mão para o ar, glorificando a Deus sem parar E o Pai jogando a mão para o ar, glorificando a Deus sem parar E o Pai jogando a mão para o ar, glorificando a Deus sem parar E o Pai jogando a mão para o ar, glorificando a Deus sem parar E vai, 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 vai e cante, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor E vai, 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 vai e cante, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor Não dá pra lá, não! Não quer ouvir ninguém parar, não é? Eu só vivi na desilusão, sou em Jesus enquanto em salvação Ei, amigo, chega de sofrer, há um caminho pra você vencer Eu só vivi na desilusão, sou em Jesus enquanto em salvação Porque é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai se não o furei Lula pra fora, culpa da depressão, ficamos todos juntos Louvando, jogando a mão para o ar, glorificando a Deus sem parar E o Pai jogando a mão para o ar, glorificando a Deus sem parar E o Pai jogando a mão para o ar, glorificando a Deus sem parar E o Pai jogando a mão para o ar, glorificando a Deus sem parar E vai, 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 cante, Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor E o Pai jogando a mão para o ar, glorificando a Deus sem parar